Agora, minha gente, eu quero te convidar para participar de uma jornada de solidariedade. A Bracia Abades, com mais de 70 anos de dedicação, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social atende mais de mil famílias de crianças e adolescentes com déficit intelectual e autismo, oferecendo gratuitamente escola especial, saúde e assistência social e inclusão no mercado de trabalho. E você pode se juntar a essa causa fazendo uma doação para que esse trabalho possa continuar. Doe o valor que desejar através do Pix. A chave é o e-mail doe.abades.org.br E a sua doação vai direto para Abades. Por telefone, você pode doar R$ 7, R$ 20 ou R$ 40 pelos números que estão aparecendo aqui na sua tela. E no site abades.org.br, você encontra outras formas para fazer a sua doação. O QR Code que aparece na tela vai te levar rapidinho até lá. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa. Abrace a Abades. Fici, é isso aí. Abrace a Abades. Abrace a Abades. Abrace a Abades. Abrace a Abades.